E aí, manos, BF com o Drizzi e com a Filipa porque o Stereo e o Duda não conseguem entrar. É, mano, rapaz. Ô, louco. Minha medalha do dia é... Claro, já, já tropecei na arame farpada aqui e perdi 10 de vida. A medalha do dia é fazer 2 kills com a dinamite, beleza. E depois granada anti-tanque. Ai, puta, que missão. Aê, entra aí, caralho. O dado do dia pra mim é matar 1 só. Se eu conseguir matar 1, tô bem. Opa, time, mas todo dia eu troco de medalha pra você? 5 e 5. Até quando eu faço todos aparece lá que é em 5 dias só que vai mudar. Não, é do dia desse vídeo, entendeu? Esse vídeo tá indo com esse objetivo aqui. Não, não é nem 5 e 5, é de 7 em 7, velho. Tá aqui. Ainda 4 dias restantes. Tem cara aqui, certeza. Vou devagarzinho, vou jogar a dinamite no pé do do babaca. Aqui, aqui, ó. Olha, eles tão na já, tão na já, tão na já. Não, não, errei. Puta, errei a dinamite não, caralho. Ah, consegui, consegui agora. Ah, meu Deus, não. Qual é o dia que você vai fazer? Boa, galera. Que pariu, cara. Fizou a missão da dinamite, beleza. Nossa, joguei o Titanfall, tô jogando esse aqui agora. A mira tá aparecendo... Meu Deus do céu, que diferente. É muito diferente. Ô, Titanfall tá muito bom, tá não? Do dia. Delícia. Nossa, olha quanto cara aqui, do dia. Caralho, socorro, velho. Matei um, matei um, matei um outro, tá meado. Mataquei gás aí neles aí, velho. Caralho, mano, buguei toda a torre aqui, velho. Caralho. Matei outro. Pega aí, pega aí dois. Tem um com cinco aí atrás, tá dando uma volta. Ó, fora do pilarejo tem cara, hein. Delízeiro aí. Porra, matei o Dudinho. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ah, morri. Ô, Delícia, tem mais quatro chegando ali. Tem mais quatro chegando ali, tem mais quatro chegando. Dá pra B, dá pra B. Acho que tava o time todo deles aí, velho. Porra, eu matei três na pistola ali, tio. Ó, chegaram na B. Vou dar uma volta aqui por trásinho aqui. Tô na A, tô na A. Tafadinho. No final da rua da A aí. Tô C. Eu tô pegando a A, eu tô pegando a A aqui. Ah, pulou a rua, pulou a rua aí. Ai, caralho, eu preciso... Tô, Charlie. Eu preciso fazer o objetivo da granada anti-tanque. Ai, que bosta. Pegamos, boa galera. Boa galerinha. Muito bom, pessoal. Uau. Excelente, galera. Uhu. Ó, tão pegando a B. Pegaram já. Pegaram a B, pegaram a B. Pegaram a B, pegaram a B. Mas aqui nesse jogo, a B é mais importante, né? Não, não. Aqui é manter duas. Manter duas. Ah, então tudo bem. Sim. Quer dizer, tudo bem não, né, Felipe? Pô. Não, tudo bem. Ó, passou, passou. Ai, caralho. Da onde foi isso, cara? É só contar as três dominadas e... Normalmente a B é mais importante porque ela fica no meio, né? Você consegue manter uma da ponta no meio. Mas aqui... Mas não dá mais ponto. Tem mapa que se você pegar a B, você não consegue sair da B nem fudendo, velho. Ó, tamo tomando B. Boa vida. Ih, mas eles estão na C, ó. Perdeu uma B. Perdeu uma B, ó. Pronto. É, então. Mas deixa eu sair com eles, velho. Manter a A e a B é mais fácil. Se tem alguém na A, eu vou ficar na A. Olha aí, Patife. Oi. Ah, peguei. Nossa, te salvei, meu mozinho. Dá o cois, né? O cara tá na tua frente aí, velho. Vai, 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 vai. Nossa, tem três caras ali na minha esquerda, velho. Eu tô aqui na B. Caralho. Fica na B, fica na B. Eu tô sozinho aqui na A, mas eu vou segurar essa estoura da puta. Tem match, então vambora. Eu ouvi, eu ouvi. Preciso personalizar aqui agora porque eu preciso fazer kill com a porra da granada de tanque, velho. Ah, meu cu. Tão pegando a A lá. Eu vou comer ele. Ih, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito! Caralho, tá o time inteiro na A, mano. Os caras spawnaram lá. Alguém foi pra safe e fez os caras spawnar na A. Porque tá o time inteiro lá. Ai! Que isso, rapaz. Tem um sniper aí escondido. Eles vão vir aqui pra B. Caralho, o maluco é level 62, pode ser? Confere. Puta que me pariu, velho. Porra. Aí deve ser o Battlefield e o Bronha. Ah, morri na B, gente. BattleBronha. Nossa, eu sou muito ruim, velho. BronhaField. BronhaField, mano. Deve ser o que acabou de jogar, bate ali um filminho, pá. Tá pegando a B, tá pegando a B, tá pegando a B, tá pegando a B. Tamo tomando no cu, eu tô indo pra A. Boa. Tá, mano, toda bandeira que eu fico eu tô sozinho. Poxa, maldi. Aí vem o time todo. Deu. Poxa, eu não vou conseguir nunca fazer aqui o que é sagrado de tank. Aqui na A, vem na A. Tô aqui, Felipa. Vamo, 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 vamo. Ai, socorro! Tá vindo pela direita, ele tá vindo pela direita. Eu acho que eu matei. Será que eu matei? Matou, Felipinha. Matou não, Felipinha. Eu não sei. Não? Não. Ô, cacete. Tô mandando do arame, velho. Como eu sou idiota. A bala comendo aqui no meio. Porra, Paty. Passou um cara no final da cena. Morrendo pro arame, Paty. Porra, toma. Arame melhor que eu. Arame mais pro player que eu. Arame vai dar dica. Ó, pela esquerdinha ali, ó. Eu não matei! Rodunda! Pô, deixa eu matar o cara. Eu? Não matei? Lá, atrás, atrás, atrás. Ai, não, 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 não. Ai, boa. Mô, môzinho. Vamos fazer assim. Tem um monte de cara vindo da B, hein. Ó, o A, tô tomando A, hein. Ixi, caiu uma arca Pariu Ó, tô pegando a B aqui Amo o Ibama, porra Ô, Diego, não abre na Ibama, né Que pariu Ah, caralho, quase deu pra levar dois Caramba, Dudu É, mano, que ovo Eu levei os três que estavam na C Caralho, toda hora eu fico encostando no arame, velho Também, toda hora Esse mapa tem muito arame, velho C, Tris? Arame é pro play, né, irmão? Na C tem três, mano Não, mas o nosso time tá indo pra A Vamo pra A, vamo pra A, vamo pra A Porra Ó, eles tão lá por fora do mapa lá em A, irmão Eita Oi, rapaz do céu Acontece, né Se nasce, cresce, se reproduz e morre Ó, por fora, por fora Filipe, ó, Filipe Tem dois, três negos ali fora, ali na tua direita, eu acho Cuidado que eles vão vir atrás de vocês agora Sim, estamos sem a B e sem a C, hein, querido Ih, foram pra B Ah, mano, menos 80 e o cara acertou em mim, velho Eu vou ficar, eu vou ficar na A, velho Eu vou ficar na A, porque eles vão vir da B Tem três caras com 20 de vida na B, mano Não tem como... Ah, matei! Pronto Bora pra B, Dudinho, ó Tem um cara aqui, ó Aqui, aqui é a Drizinha, Drizinha, me tranco, me tranco Boa, 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 boa A pistola A pistola tá comendo solda aqui Cadê vocês? Ó, tem um cara passando em cima da B Em cima da B tem dois caras, em cima do Moe aqui, a Troia da B Tá focado em mim o filho da puta Matei um deles, matei um deles, tem um colado no muro Mas o charme é nosso? Posso? Outros caras Passou um correndo, mas eu peguei ele antes dele passar Tem um corredor, tá cheio de um... Ixi, tá vindo vários, tá vindo vários, tá vindo vários Soldado de choque, inimigo! Pela B, pela A? Não, de lá de onde a gente tava indo, eles passaram Aquela vila que a gente tava ali, eles passaram pro mundo dela Toda hora deixa com 10 de vida, mano Esse sniper que não mata o filho da puta Ó, a C tá meio que garantida O negócio é você guardar a B aqui, porque eu acho que ela vai cair Ele vai cair já já Cuidado aí, Batif Muito gás Ih, tem cara aqui na B, velho Tô vendo a ideia de a cabeça forçada dele Ali tem uma metralha agora! Acorda, eu vou! Ah, ah! Puta, vai cuidar, tem dois, tem dois atrás ali Caralho! Vamos morrer essa aí, velho Caraca, quem tá fazendo áudio aí, mano? É o Jorninho O que é? Tá com áudio, filho Mano, tu tá vendo o vídeo, tá fazendo o que? Tá jogando Tá vendo o vídeo do Drizze ainda Porra, mano, fere essa porra aí, velho Quer me matar, caralho? Ah, o Drizze é nosso amigo Ah, mano Amigo Chico Bento Vendo o Drizze... Vídeo do Drizze é o meu que tá... Que tá almoçando Ah, eu desisti Ah, eu desisti Almoçando, eu falto não Vou jogar Sniper Rolou, hein, Filipinha? Agora eu senti boa, garoto Fiz uma Q no Titan Caralho, onde eu subi aqui, moleque Olha onde eu subi aqui, moleque Eu achei um glitch na porra do meu lugar Ah, mas eu preso na porra do arame de novo, velho Agora vai ter vídeo falando merda de mim, tá, gente? Por quê? A Filipinha já veio... Já seguiu o meu glitch já Nossa, por que vocês tão aqui em cima? Não, eu nasci aqui, Drizze Eu nasci A Filipinha nasceu comigo Aqui já nasceu aqui em cima Tô na B, tô na B, tô na B Aqui, tá todo mundo aqui no telhado, meu Deus A C, a gente nunca mais perto Aqui é um bom lugar, vou ficar aqui Ah, eu tô A aqui, por fora Vai, time, segura aí, segura aí Eu tô aqui na B enquanto isso Tô segurando a C aqui Só tá sem A Vamos manter até virar, pô Vamos manter até virar A Filipinha, pô, onde que eles tão, mano? Drizze, cê tá enxergando alguém? Sniper sim, só que eles tão passando lá longeão Não vou nem atirar Guardar mais habilidade pra quando eles verem aqui Pô, garoto, fiz du... Caralho, fiz um double kill de granada de anti-tank Ah, não, foi da dor Porra, mano Mais uma kill de granada, caralho Eu sou muito arremessador de granada, cuzão Porra, tá, tá... Até de onde? Ah, vale Eu matei tudo, eu te vinguei Porra, nossa, como eu te amo A gente tá vindo todos por aqui, cuidado, mano Cuidado, cuidado, jogaram gás aí Cara, tentando segurar aqui sozinho não tá dando não, mano Tô sendo cercado Uou, nossa, achei Eu vou jogar sempre de sniper Vai, tá, esquerda, esquerda, galera, esquerda, galera Tá vindo aí, da esquerda de vocês aí, Felipe Tem dois aí Pegamos três, pegamos três Agora é hora de fazer pontos Segura os três pontos que a gente vai ganhar pontos pra caralho agora Ih, tão pegando a B aqui Tão pegando o fogo, Drizze Tão pegando o C, tão pegando o C, tão pegando o C Tão pegando o fogo, bicho Puta, a granada de... A gente tá indo pro meu pé Morra, Patice Segurei sozinho ali, fila da puta Tava indo em você Morri, velho Será que eles pegaram dois juntos, né? Não, não, não Pegaram não, só a B Ih, tão pegando a C, tão pegando a C Tão pegando a C, eu matei dois Morri pro gás, não Nasco as cuda, nasco as cuda Morri, morri, morri Nossa, ele comeu nós três, velho Caralho, eu botei uma mina aí também Eu nasci ali, não deu nem tempo Tem que pegar uma das bandeiras aí, mano Não pode ficar virando um finalzinho assim, não Vamos, é, rush, rush, vai, vai, vai Vamos pegar a B Mas vamos rápido, vamos rápido 95, vamos, vamos, vamos 96, bora, 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 bora Pega a B que é GG, vai Mano, eu vou voltar pra A Puta, também, tô pegando a B e perdendo A Não, vai, granada Tão voltando pra Alfa Tô indo pra Alfa também Ai, 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 ai Pegaram pelas costas É a ligação, B e A, hein Tá cheio Tem um leu aí de camper aí na ligação Não, mano, não, 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 não Caralho, tio, não pega nesse demônio não, mano Já era, ganhamos Tô, vou fazer mais uma aqui, aí que acaba Morreu, matei Nossa, é nóis É nóis Uh, garoto, só foi daquelas, hein, que deu pra dar uma sofrida Caraca, bicho Foi quantos pontos Foi bom, foi bom Só o estéreo aí que afundou o time Eu acabei de entrar, bicho Tá vendo o vídeo, né, mano 50 pontos Eu acabei de entrar Lixo Vou abaixar o patife, peraí Olha o lixo ganhando uma caixa aqui, seu otário Vai ganhar, vai ganhar mesmo, vai ganhar mesmo, certeza Olha que joguinho justo do caralho Olha, olha, olha A Andrizi ganhou, tudo bem É, a Andrizi que ganhou